O que acontece na cidade? O carro lento entra na frente e quase para O indeciso vai virar, não dá sinal O apressadinho corta a frente e atrapalha É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo Até pareço finalista de um esporte radical O que acontece na cidade? 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 O que acontece na cidade?